Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Após flagras na praia, Larissa Manoela revela status de relacionamento e dá resposta fiada sobre envolvimento com ex-namorados, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, livre, leve e solta! Larissa Manoela está solteiríssima e, se depender ela, ficará assim por um tempo. Ao interagir com os fãs nesta quarta-feira, 13, no Instagram, a atriz respondeu perguntas e confirmou que não está em nenhum relacionamento no momento. Quando pretende começar um relacionamento novo? Questionou um seguidor. Eu acho que a gente não planeja muito isso. Mas, se for pra escolher, eu não pretendo tão cedo. Estou muito bem sozinha, disparou ela. Em outro momento, Larissa foi perguntada se preferia casar ou namorar, e rebateu. No momento, ficar solteira está sendo minha primeira opção. Outra pergunta sobre a vida amorosa da atriz que chamou atenção foi sobre seus ex-namorados. Sente saudade de algum ex? Perguntou a pessoa. Eu lembro que uma pequena atriz Mirim, quando tinha por volta de seus 14 anos, disse que se isso fosse bom, Deus não mandava amar ao próximo. E eu continuo levando em consideração os conselhos dela. Por mais que no meio do caminho a gente tenha tido alguns imprevistos, brincou a estrela, esclarecendo que a tal atriz Mirim era ela mesma. Famosa desde muito jovem, a atriz já viveu alguns relacionamentos que tiveram repercussão na mídia. Entre os ex-namorados da Morena estão, Tomás Costa, João Guilherme e Léo Cidade. A Fair com ator da Globo Larissa Manoela e André Luiz Frambas foram clicados no maior clima de romance no dia 3 de setembro. Os dois curtiram um dia de praia na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e trocaram abraços e beijos durante o passeio. Eles estavam acompanhados de amigos e da cachorra do ator, Nala. Larissa e André já trabalharam juntos, quando viveram um par romântico em modo avião, filme da Netflix, lançado em janeiro de 2020. A revista Quem, na época, o ator falou sobre o romance. Quando saíam os rumores, de que estávamos juntos, não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme em modo avião e matar a saudade da galera. Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo, afirmou ele. Frambasch está solteiro desde o final de junho, quando terminou seu relacionamento com a atriz Raysa Bratiliri após dois anos juntos. Na época, eles anunciaram a separação com posts iguais em seus perfis do Instagram. Hoje estamos aqui de coração aberto para dizer que não estamos mais namorando. Voltamos a ser apenas grandes e bons amigos. Ciclos se iniciam e se encerram e é preciso saber enxergar e respeitar seus finais. Começamos a ver que alguns objetivos e sonhos das nossas vidas estavam divergindo e tomamos a decisão de cada um seguir a sua estrada. Escreveram. Somos eternamente gratos ao carinho de todos vocês e a tantos fã clubes criados. A gente ainda se ama e se admira muito, e o companheirismo e o respeito, que sempre foi a base do nosso relacionamento, jamais se perderá. É verdade esse bilhete. Contamos com apoio e carinho de vocês. Mas agora com caminhos diferentes, concluíram os atores. André, inclusive, fez questão de frisar que não estava mais com a ex-namorada quando se aproximou de Larissa. Nunca houve traição, sempre houve muito respeito no meu relacionamento com Raissa, disse ele a quem. Manoela também ficou solteira este ano. Em fevereiro, a atriz colocou um ponto final no namoro com o ator Leucidade. Larissa, Manoela e Leonardo Cidade não estão mais juntos. O namoro acabou, mas o carinho entre eles permanece. Larissa e Leo tomaram essa decisão nos últimos dias. Ambos entenderam que era o momento de seguir em frente, cada um por um caminho, sempre torcendo pela felicidade do outro. Anunciaram as assessorias dos artistas, em nota. No final de julho, o jornal Extra publicou que Larissa e André estariam juntos. Segundo o site, os dois teriam se reencontrado e, agora solteiros, deixado o amor falar mais alto. Os boatos ficaram mais fortes depois que eles postaram registros de que estavam juntos na casa doutor Eike Duarte, que também fez parte do elenco de modo avião. Sempre sonhei com esse momento de poder receber os amigos em casa. Felizmente, a Larissa se vacinou e o André testou negativo ontem. Gente, muita risada. A hora passou voando. Quando fui ver já era meia noite. E já se foram dois anos que gravamos o filme modo avião que está disponível lá no Netflix. Segura esse trisal, escreveu Duarte. Depois dos rumores de romance, André publicou em suas redes sociais, a frase enigmática, assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Bom dia. Tanto Larissa quanto Frambache são grandes apostas da nova geração de atores da Globo. A atriz saiu do SBT e já foi escalada para ser uma das protagonistas de Além da Ilusão, próxima novela das 18 horas do Plim Plim. Já o rapaz, que atuou em Malhação e éramos seis, terá um papel de destaque em Cara e Coragem. Folhetim das 19 horas que deve estrear no ano que vem. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.